Música 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 Fazendo o fio lá, ganhou de 3, fez o cruzamento, doque de cabeça bonito! Gol! Mandou na área a cabeçada GOOOOOOOL A bola está no espaço aéreo A cabeçada foi dada pela de ônibus A bola batida GOOOOOOOL 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 Passou da bola o Nadsson Que bolão do Jamie Nadsson Pro gol Que categoria pro Nadsson Recupera a posse de bola O ABC Parou Abriu os braços E vem pro contra-ataque o Sampaio Correa Bom lançamento pro domínio aqui do Nadsson Pode pintar mais um GOOOOOOOL Tenta pressionar nesse segundo tempo Jefferson soltou Olha a sobra GOOOOOOOL theatre E aí a cabeçada foi dada pra se Preen GOOOOOOOL Cruzamento do Pabllo, a bola vai passando, Plínio, olha a chance, Robson tenta o complemento, que confusão é essa? Dá, na rede, gol! E Alisson vai, gol! Na comemoração do Jamie! Escapa o oito anos, Clayson no cruzamento, a chance do gol! 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 Passe pelo meio, Jamie saiu na cara do gol, bateu no cantinho! Gol! 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 Do Vila Nova, Jamie! Gol! Alimentação para o Jamie, o Nenê Bonilha já foi pelo meio, Jamie vai conduzindo, vai para a jogada individual, passou, bateu! Gol! 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 Outra vez, Jamie! O Nenê Bonilha, o Nenê Bonilha já tem o Jamie lá, o cruzamento é para ele de primeira! Gol! 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 O Nenê Bonilha, o Nenê Bonilha, o Nenê Bonilha, a jogada de primeira! Gol! 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 Vila Nova! Gol! Go! Olha essa bola! Agora fez besteira, melhor para o Vila Nova Cima do Paulinho, rolou para o Jamie GOOOOOOOL Do Vila Nova Jamie Passou e bateu de avocinho, valeu o repote Para o Jamie GOOOOOOOL Do Vila Nova Do Vila Nova